Hoje em dia as pessoas buscam mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Por isso, o Grupo CIMED trabalha com a categoria de saúde e nutrição, diferenciando-se no mercado com produtos com qualidade de uma indústria farmacêutica com quase 40 anos. Destacamos a linha VOX, focada em suplementação nutricional, promoção de energia, definição, recuperação muscular e manutenção da saúde. VOX Suplementos é a linha oficial dos pilotos da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, além de patrocinar o WeMove, grupo de exercício funcional que promove o desenvolvimento social e a prática esportiva de forma segura e eficaz. E não para por aí não, a VOX também está junto com o Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Ainda na categoria de saúde e nutrição, o Grupo CIMED tem a linha Redubil, uma família completa de produtos para gerenciamento de peso, composta por shakes, substitutos de refeições, cápsulas e outros itens que contribuem para a reeducação alimentar, redução e manutenção do peso. VOX Suplementos VOX Suplementos